Fábio, como é que ficou a situação do PSDB em termos de disputa proporcional em Campina Grande? Nós temos aí, Ari, a nossa coluna, que nós estaremos, se Deus permitir, buscando fazer três vereadores na nossa contagem, dá para chegar aí aos 25, 26 mil votos, e se Deus quiser, nós estaremos aí com grandes nomes disputando, inclusive, eu acredito que na quinta, sexta-feira, nós estaremos passando oficialmente para toda a imprensa, já temos o nosso querido ex-vereador e, na verdade, também secretário de Janduí, vários nomes que estarão disputando pelo PSDB para que a gente possa ter a oportunidade de fazer pelo menos três vereadores na Câmara Municipal do Campina Grande. Algum vereador com mandato do PSDB se filiou? Janduí, não, Janduí apenas permaneceu, porque a gente, na verdade, tentou permanecer quem já estávamos e trazendo pessoas sem mandato para que assim a gente tivesse uma oportunidade maior de construir a nominata. O deputado Tovar Corrêa Lima vai fazer campanha em Lagoa Seca para um adversário seu, é isso? Na verdade, eu vi e vi pelas redes sociais e eu até agradeço. Aonde eu tiver uma oposição e a oposição puder votar em Tovar, vai me ajudar e muito, porque estará ajudando o PSDB, independente seja Tovar ou outro, a oposição vai ter que votar em alguém. Se é para votar em outra pessoa, votando em Tovar está votando no Amigo, está votando no PSDB, está me ajudando ainda mais a construir o PSDB. Mas lhe surpreendeu esse apoio dele? Não, não, porque nós temos aqui só na casa 36 já pré-candidatos para a próxima eleição, são mais de 400 candidatos. Então, aonde a oposição quiser votar em Tovar, para mim será um grande prazer, mas de surpresa alguma. O deputado presidente Adriano Galdino reafirmou que cada vez mais Tovar está ingressando na bancada do governo. Ele tem sinalizado à direção partidária a evolução dessas conversações com o João Azevedo? O que ele me disse no meu gabinete foi justamente o contrário, que hipótese alguma adere ao governador João Azevedo. A hipótese alguma, essas foram as palavras dele dentro do meu gabinete, e está exatamente 15 dias atrás, quando nós sentávamos para fazer essa avaliação de Campina Grande, e está aí a permanência de Tovar no PSDB, a identidade dele com Campina Grande. Então, eu tenho certeza que Tovar permaneceu no PSDB, permanecerá defendendo Campina Grande e toda a região, como também, não tenho dúvida, que ele continuará nas oposições, para que assim a gente juntos possamos apresentar um grande projeto para 2026. Deputado, esses candidatos a vereador de Campina Grande do PSDB, eles têm compromisso com Romero ou com Bruno? Não, claramente que com o conjunto da união. A gente trabalha firmemente com todos os nossos pré-candidatos a vereadores, para que a gente possa trabalhar por essa união de Romero, de Vené, de Bruno, de todos aqueles que fazem oposição ao governo do Estado, e que assim a gente possamos continuar juntos lá em Campina Grande. Pô, deputado, o site Congresso em Foco fez uma lista dos deputados federais que deve disputar as eleições deste ano em todo o Brasil, e Romero está nessa lista, são 78. É possível que não havendo uma ruptura política entre Romero e Bruno, seja Romero ou não para disputar a previsão de Campina e não Bruno? Olha, eu acredito que Bruno tem um direito à reeleição, eu acredito mais uma vez dizendo que Romero faz um brilhante, um excelente trabalho como deputado federal, e acredito que Bruno vai para a reeleição, o que nós temos que construir é essa unidade de apoio, independente de qualquer site, eu tenho certeza que vocês que aqui estão têm uma grande credibilidade na política da Paraíba, e tenho certeza que nenhum de vocês ouviu da boca de Romero em ele dizer que é candidato a prefeito em Campina Grande. Qual vai ser a receita aplicada, adotada para essa unidade lá em Campina, da situação? Não, pensar em Campina Grande, eu acredito que é pensar em Campina Grande, pensar na que a cidade precisa de um deputado federal, de um senador, de um prefeito que trabalha, então eu acredito ainda que Campina Grande é a maior referência administrativa e política que nós políticos precisamos pensar justamente naqueles cidadãos que precisam de uma boa gestão. Pedro Cunha Lima, semana passada, fez críticas a Bruno em relação à postura, à condução em relação a essa questão de Romero, o senhor endossa essas críticas? Olha, veja só, eu tenho certeza que o que Pedro disse são críticas sempre construtivas, aquilo que Tovar disse, o que Pedro disse, qualquer um de nós podemos dizer, cada pessoa tem o seu estilo, então não tenho dúvida que o estilo de Bruno aprova para alguns, alguns não concordam, mas eu acredito que o macro é o que vence e eu acho que acerta muitas vezes, claro que como ser humano qualquer um erra, mas a gente precisa naquilo que a gente acredita que ele deve melhorar, incentivá-lo a fazer isso, a melhorar, para que a política e que a administração ande da melhor forma. O PSDB está reivindicando espaços do governo Bruno, já que tem várias secretarias vacantes? É só, e a gente não trabalha com o pensamento de apenas participar individual de um governo, o que a gente quer é justamente o coletivo, pelo contrário, nós temos buscado ajudar a Campina Grande com emendas parlamentares nossas, do deputado Tovar, com a relação grandiosa que Pedro tem hoje em Brasília, de poder ajudar o governo Bruno, então se assim o vier de pessoas que estejam filiadas no PSDB a ser convidada, nós estaremos fazendo essa análise, mas não é nenhum tipo de imposição, até porque o que nós queremos é construir uma Campina cada vez melhor. O senhor preside o PSDB no Estado, recentemente o Cidadania, que já é uma federação com o PSDB, anunciou apoio à reeleição do presidente Cícilo Senna, como o senhor viu essa posição do Cidadania, que foi uma reunião que aconteceu em nível nacional, para não seguir a federação, não ouvir o PSDB já anunciar apoio à Cícilo Senna. É, a federação, ela é macro do partido, então aonde a federação indicar, e hoje com a presidência do ex-deputado e grande líder Pedro Cunha Lima, a federação que indicará. Então, eu não tenho dúvida que isso será muito esclarecido, e que a federação, o PSDB, todos, estarão com o Rui aqui em João Pessoa, como estará nessa união em Campina Grande.